Olá pessoal, tudo bem os amores? Se você é novo por aqui, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixa de me seguir lá no Instagram que é arroba lupra do cunha bug Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês algumas máscaras pra gente fazer os cuidados com a nossa pele Gente, eu sempre falo que é muito importante a gente parar, tirar um dia, sempre na semana, pra fazer os cuidados com a gente, né, ter o nosso momento beleza E eu sempre faço, gente, eu amo e assim, não abro mão realmente de ter esses momentos, eu acho que são essenciais, assim, super importantes Tô aqui no meu closet, né, porque eu quero mostrar pra vocês, é, na verdade tem uma de pepino e uma de ouro e tem essa preta que é a que eu vou mostrar pra vocês É, aqui na minha pele sedosa, já é, é, já passei tudo, ela tá maravilhosa, que eu queria já iniciar o vídeo, né, não queria estar com a cara preta E aí, gente, eu vou mostrar também, vou passar aqui agora cada uma pra eu mostrar pra vocês, pra poder explicar melhor também Ó, gente, então eu vou mostrar aqui pra vocês quais são as três máscaras que eu comprei Cada uma vem 50 gramas, deixa eu focar melhor pra vocês, ó Ó, então são da Fenza, 50 gramas A que eu tô usando é essa daqui, que é a máscara negra com argila preta Essa daqui é pra remover cravos, ela é pra limpeza dos poros e oleosidade Gente, tô amando E essas duas eu já testei, são maravilhosas E eu comprei as três juntas, tá Essa daqui é a argila verde, é máscara de pepino Ela é refrescante e hidratante, gente, maravilhosa Essa daqui é a Gold Mask É a máscara de ouro, facial, hipernutrição Ela dá nutrição e sedosidade, gente, maravilhosa São incríveis, gente E essa daqui eu tô usando agora no vídeo com vocês E olha só, achei elas tão bonitinhas, essas bisnaguinhas E elas duram bastante Já usei essas, essa daqui já usei Tô... passei no Gé, passei na minha irmã Mô, você já tirou a sua? O que que você achou? Tô vendo aqui se deu resultado Eu passei no nariz do Gé Não, tá sedosa, não tá? Não fica um aspecto bem macio? A minha pele já é sedosa Só ajudou, só Não fica super macia? Deixa eu ver Olha aqui, deixa eu ver Deixa eu ver Ó Já fazendo publi pra FENZE Publi não pago, que a gente não tá recebendo Olha só A Bia tirou? Não Aí, gente, não reparem na bagunça aqui Que tá Pessoal, o que que eu tô fazendo? Ela já tá completamente seca E eu tô fazendo, tipo, alguns gestos assim Pra ela ir soltando Ó Tá vendo que aqui, essa parte aqui, já soltou toda Eu tô aqui no closet Agora Tirando Então Vou começar a tirar daqui, ó Vamos ver Tchau Pessoal, já voltei, ó. Tirei só aqueles que tinham ficado. E olha só a pele macia, maravilhosa, gente. Tá incrível. Eu sou apaixonada, gente, por essa... Olha isso, que maravilhoso. E aí vocês viram, né, gente, como eu amo, 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 amo. E aí eu tô me gabando até agora com a minha pele. Aqui na frente tem um espelho, né? E, gente, eu tô assim, ó. Tô toda hora passando por ele e pegando a minha pele. Falando, uau, como ficou maravilhosa. E é realmente, sabe? Dá um ar de sedosidade a pele. Realmente, realmente, realmente tira, sabe? A oleosidade da pele, essa daqui, que é a negra, né? Ai, gente, perfeita. Realmente, tá muito aprovada. A Fenza arrasou. E, assim, maravilhosa. Não tenho nada, assim, de ruim pra falar. Porque eu amei. Tipo, é muito boa mesmo. A de pepino, a ouro. Eu vou colocar lá no Instagram também. As outras pra vocês verem. Mas deixa eu vou fazer um risquinho aqui pra vocês verem como que é. Ó, pessoal. Então, eu vou passar aqui pra vocês verem. Essa foi a preta que vocês já viram. A aplicação aqui no vídeo. Mas eu vou colocar essas daqui pra vocês verem. Mas eu vou deixar um destaque lá no canal dessas. No canal, ó. No Instagram completinho pra vocês, ó. Ó, mas como que é? Deixa eu colocar. É que elas são mais transparentes. E essa daqui é muito refrescante, gente. Vocês vão ter ideia. Ó. Aí você passa bastante. Essa é mais líquida. Mas ela, ó. Não dá pra ver tanto, né? Porque essa é mais refrescante. E aí... Aí ela é bem verde, viu, gente? Porque eu coloquei mais um pouquinho. Porque eu acabei de usar outra, né? Mas, ó. Vocês conseguem ver? Ela é bem verde. Deixa eu focar. Pra vocês verem. Depois eu desfoco. Pera aí. Ó. Ó. Ela é bem... Opa! Ela é bem verde, ó. Vou colocar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela é bem verde. Só que ela é mais líquida. Ela é mais refrescante. Aí deixa eu colocar... A dourada agora desse lado. Depois eu já tiro. A dourada, ela já é praticamente igual a preta. Só que... Dourada. Tá vendo? Ela já é bem mais consistente. Ó. E, gente, o cheiro de todas é muito maravilhosa. E ela é assim, gente. Perfeita. E a gente o que arrasa. Porque cada uma é pra uma determinada, né, coisa. E aí você faz seu... Você cuida da sua pele em casa e fica maravilhosa, gente. Gente, eu amo me cuidar. E aqui, gente, no canal vai ter muitas receitinhas caseiras também de algumas coisas que eu tô testando. Tô amando. E é isso, gente. Mas eu gostei tanto dessas bisnagas que eu amei, gente. Sério. Queria trazer muito aqui pro canal. Ai, gente. Eu quase esquecendo do principal. O preço, né? Eu paguei nelas, eu acho que foi R$6,80, gente. Cada uma. Juro pra vocês. Não foi caro. Foi menos... Eu não sei o valor exato. Mas que eu me lembrei assim de cabeça foi uns R$6,80 por aí. Tipo, era menos de R$10,00. Isso era fato. Então, tipo, não tem como não se apaixonar, né? Então já deixa like aí. Já comenta. E principalmente se vocês já... Eu vou terminar o vídeo assim. Com metade de ouro e metade de pepino. Mas se vocês já usaram. O que vocês acharam? Me contem aqui. E se vocês comprarem também. Venha me contar o que vocês acharam, tá bom? E aí eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Um grande beijo da Lu. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.